Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Aliasso. Tô aqui no começo do vídeo pra pedir duas coisas importantes aqui pra vocês, pra ajudar o canal. A primeira é deixar um like aí no vídeo, aqui embaixo, pra ajudar demais no feedback. E a segunda é se inscrever no canal, que estamos com a meta aí de 200 mil inscritos, fechou? Tamo junto, rapaziada. Espero que curta o conteúdo aí, e é nóis. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Aliasso. Tô aqui no começo do vídeo, só pra apresentar a vocês o Sesco Fast, mano. Patrocinador fiel aqui do canal. E graças à força de vocês, liberaram mais um dólar pra todo mundo que utilizar o cupom ALIASSO. Caso você queira depositar qualquer coisa e continuar aqui jogando aqui no site, mano, não esqueça de utilizar o cupom ALIASSO e utilize também o link, sempre o link da descrição, fechou? Tamo junto galera, e bora pro vídeo. Pois! Zero Zero Nation vem de lá, tu trai do mal. Tá aqui ele, coachzera! Comecinho de jogo, bombe. Ah, já é do fluxo, a C4 tá plantada? Toma, que isso, Taco. Mas o Lucão, se tava ali no cantinho, ninguém o viu? Lucão e duas kills? O Banks tava perguntando antes do jogo, né? E o Lucão, o Taquinho falou, o Lucão é perigoso. Espero que ele não jogue bem contra a gente. 3x2, cai agora. Agora tem três ali. É, então, ó. Consegue aqui o try? O Phelps já devolve? Phelps consegue mais uma? Phelps? Que isso? Pô, bota cinco. Bota cinco aí, porra. É da hora quando o time, tipo, tem esses rush que entra assim e você fala, pô, isso aí dá uma confiança, Tigrão. Porra. Vocês vão dar dez anos se isso aconteceu, Tigrão. É. Ah, e vai machucar, viu, velho? Caralho, velho. Na época, jogando contra carteiros, Tigrão. Mas o Pelato, duas kills, levou o Lucão e os VSM. 0x0, precisa trazer round aqui. O Woody tá só mirando. O time do Fluxo, né, que ganhou os rounds, conseguiu fazer. Mas o que é isso, Woody? É, ô. 4NSL da hora, hein, mano? Pelo tiro, pegou no pulo, né? Pegou no pulo. Eu acho que eles viram, eu acho que eles viram. Try, errou o tiro. Try, provavelmente não. Eita, ele tentou sem mira aqui. Nossa, o Lux consegue a kill. Acabou que o... Acabou que o mesmo try, errando, ele ganhou muito tempo. É. Ele ganhou de utilitária pra fazer. Cai o VSM. Woody faz as utilitárias. Vai deixando espaço. Try rápido de novo o tiro. Quando não pega, é duro. Mas quando pega, é fichalinho, mas não foi até agora. Finde que você tava certo. O que que aconteceu com o Charlin, velho? O Lato. 4X5. Eita, o Felps, mano. O Felps abriu meio mole aqui, né? Mirando no peito. Vai. O taco do mal já ajeita. Vai chegando. Woody vs SM. O do mal vai só escutando. Já consegue uma kill. Vai também a trade sendo feita. Porque o VSM leva do mal e o Coldzera já devolve. O Lux não tem a C4. A C4 tá ali dentro do bombe B. O Lux tem que fazer aí, né? A passagem por essa ligação. E vai tirar um X2. Coldzera e try versus Lux. De quanto charlista, velho? 4X3. 0, 0. Passa à frente. Vem o outro. O Taquinho volta. O Taquinho volta. O Taquinho vai pra mesma jogada, ó. Foi pra... Puxou a USP, Taquinho. O try consegue a kill. Dá o tiro. Já puxa. A Eagle flash pro alto. O try tá olhando a parte da rampa. O Taquinho achou que... Não achou, né? Que viria dois junto ali. Chegou até a se assustar. O bombe B é do time do Flux. C4 plantada. Try e Coldzera tem bastante dinheiro. Então devem aí tentar esse 2X3. Aquele momento cai. O try, que rasgante do VSM. E aí o Felps. Cê tá, cê tá, velho. Ué. Bando bug de novo, mano. É coete, grão. Ele dropou alguma coisa. Mas o que que ele dropou? Não, dropou a M4. Porque M4 dropa sua arma primária sempre. Se você tiver, né? Paco. 2X3. Dropou o round, né? Olha, 3X2. O Felpera vai tentando achar alguma coisa. Lucanze, para o defuse. Ó, Coldzera vai chegando. Lucanze tá ali varando na maciota. O time dá 0-0. Tem bastante tempo pra fazer o defuse. 0-0-5, fluxo 4, 4 de TR. Tá legal. Mas não é tão legal se ficar nesse campeonato aqui. O ranking da semana vai mexer, né? Vai. Lucanze. Caramba, velho. Lucanze tá aí. 10 barra 8 kills. Muito de impacto. O try, ele deixa ali um pouco de tiro. Consegue aqui pra cima do luxo e vai tirando a cara, né? O try sabe que tomou essa entrada no bombear. O time vai reposicionando. O Felps vai se movimentando aí, pegando o pezinho pra ele mesmo. O PSM tá na cobertura da rosquinha. Lato vai se juntando já ao try. Consegue aqui o Felps. O 3x3 vira rapidamente 3x1. Não tem muito o que o Lato fazer. O fluxo vai encaixando aí o sétimo ponto. Lato quer pegar M4. Quer pegar, tá difícil. Pegou M4. Mal sabe ele que já tá aí, né? Ele desconfia que pode estar fechado. Consegue mais uma kill. Troca pra cá e aí vamos pros 7x6. Vai voltar lá? Vai voltar lá? Não voltou? E colocar ali o seu... É? Deixa eu ver. Caramba. UFC, UFC. UFC, Brasil. UFC, UFC. UFC, UFC. É o finalzinho mesmo. É que é foda que é tipo conteúdo pay-per-view, né? Então os caras pegam leve até no Twitter, né, mano? Eita, VSM, Lucãozzi. 8x7, né? Vazou. Porque a gente tá 8x6. Lato. Será que captei ou será que se quei? Vapô. Lato. 1x1. Clutchzera ou VSM? Caralho, que clutch insano aqui. VSM não foi pro lugar proibido. E aí? VSM. Hum, caiu a molotov. É, caiu a molotov. O Kral não ficou olhando. O Woody chegou a sair, né? Vai atirando. Cai agora o Lux. Boa entrada do time da 0x0 pra esse Bombe B. Bombe B da 0x0. C4 plantada. Lato. Tá de olho. Se vem da base. Vai tentando achar alguma coisa. Pegou a USP. O Lux. Na cara. Toma na cara também. VSM. Tá de dual bereta. VSM, Lucãozzi. O VSM vai pegar a smoke. Vem voltando. Ah, que cheiro de sangue. Nossa, Lucãozzi. Lugar proibido. Ah, deu bom. Deu bom. Deu bom. Deu bom. Nossa, caramba, mano. O Lucãozzi. Ele meio que devolveu o soco tomando soco, né? Muitos estão pelo chupetóide, cara. Calma. Chupeteiros, calma. Coldzera. Coldzera. Leva o Wood. O Traz. Já vai passando. Mais um bom round do time aí da 0-0. Cai agora o Taco. Uma plantada, agora ele não vai guardar, ó. Ai, Felpera. Devolve o Lux. Lux. E Lucãozzi. Sem smoke. Tem kit, mas não tem smoke. O Lux não tem nem o kit, né? Quem tem o kit é o Lucãozzi. Vai ter que clicar e ir pra cima. Não viu ainda o Lucãozzi. Ah, que partida que o Lato tá fazendo, véi? Porra gigante, viu? 24 barra 12. Hum, VSM levou. O do mal lá tu devolve VSM. Acaba caindo. Cai também o Wood. Meu amigo, velho. Que isso. Mas chegou o Lucãozzi. Lucãozzi. Nossa, o Coldzera. Olha a vida do Coldzera. Ué. Mano, o Lucãozzi humilhou isso aqui, velho. Cara. O Coldzera não conseguiu. Só postar, mandar o vídeo, mandar a foto, mandar alguma coisa. Hashtag o show das mudas. Camarote, passagem, hospedagem. Caramba, velho. Passa assim, Tigrão? Passa assim. Tem que convencer eu e o maestro. Caramba. O dono da bala de segunda. A gente vai saber os vencedores. Ah, segunda depois de amanhã? Isso. E aí? Os vencedores? Os vencedores? Diferentes rolando. Mas pra esse aí é um. É que também tem outro. Que é pra fazer um uniforme do dono da bala. Que legal, velho. Ficou fácil, hein? Ficou fácil, velho. Onde? E aí? Aí esse clutch do Lucãozzi mudou o ritmo do jogo, hein? Mudou, mudou, velho. Olha. Porra, bons tempos, velho. E era difícil ali, viu? Lucãozzi. Lucãozzi. Mano, Lucãozzi, velho. Ele não tava com tantas kills, mas ele já tava sendo de impacto. E Lucãozzi, cara, ele vai sendo aí o... Pra mim aí o nome da série, velho. Nome do mapa, pelo menos, velho. Apesar do Lato também, né? Tá numa... Um 27, mas... É, mas eu acho que os Lucãozzi tão com muito impacto. Muito, velho. Muito. Tem kill que parece que... Que chama, né? Parece que deixa o cara grandão, né? 13, fluxo. 10, 0, 0. Round passado era um eco. Esse round agora... Estamos falando aí já de armado contra armado. Olha o Phelps. O que é isso, Phelps? Ele maltratou o Taquinho. Tem mais uma kill do Phelps. Caramba, velho. Um minuto e um. Phelps numa vantagem boa. Cai agora. A vantagem não é mais boa, mas ainda talvez uma vantagem. É o momento de jogo, né? Esse aqui é o nada pro 0, 0, velho. É, esse aqui é o round de... Se a 0, 0 não ganhar, é 15. Se a 0, 0 não plantar, acredito que também é 15 a 13, velho. E plantar, pelo menos, dá pra brigar no próximo. O Lucãozzi fica escondidinho. O Lucãozzi tentou o spray transfer. O Phelps vai colando. 1x2. Cai, o Phelps roundzaço. O 0, 0 aqui. 0, 0. Agora 11, fluxo 13. Uma varada meio esquisita, né, velho? O Woody consegue a kill. Nossa, tava encaixado na mira do Lucãozzi. Estranho, o Lucãozzi não conseguiu pegar essa kill. Não sei se tava ali, né? Se desconcentrou. Mas era uma kill ali pro Lucãozzi pegar, velho. O Woody, ele se adiantou ali, né? Tem tempo de esperar ainda. Tem. O Lux consegue a kill varado pela smoke. Cai. O Woody, que tinha se enfiado ali pra dentro do bombe, vai plantando. Vai dar uma miradela ali, base CT, que é por onde tá vindo o VSM. O Lux vai abrindo. Coldzera vai girando, né? Porque ficou no bombe. Só que aí o try abriu um timing bom do VSM. Coldzera, ele foi pro lugar onde não tem clutch, velho. Será o homem, a besta, além da Coldzera, vai conseguir? Não. 14x11. O Malco também, né? Precisa chegar ainda nesse mapa. Ainda dá. O Malco tá com 12 kills, 18 mortes. Lux. Ai. Nossa, o Lucãozzi tinha que ter matado os dois aqui. Meu Deus, o Lux, ele ainda conseguiu matar o Lato. O Felpsz tá chegando. O Taco vai... Caramba, olha o Tacoz. Olha o Felpsz, velho. Só sobrou o Coldzera. O time do Fluxo, que no encontro, né? No último encontro, a única vez que esses times se enfrentaram, que a gente tava comentando, MD3 valendo vaga no RMR, a primeiro Qualify, o Fluxo ganhou o primeiro mapa que eles jogaram, depois tomou a virada. Aqui, o Fluxo tá ganhando o primeiro mapa. Aqui, pô. 15x, Fluxo. 0, 0, 11. Vamos ver o que vai ser essa dúvida, mano. O Mercére do EG faz o autosatras passar nada, tirando o mapa do 0, 0. A terceiro frag assim que é, que o 0, 0 bota um cara pra apertar W de Mac 10 no meio e sai o frag. Nossa, Lux. Cai. O do mal. O Taco matou o do mal, né? Caiu. Olha. Mano, o Lucãoz, ele é um smart player, né? Tem esse rolê, o Lucãoz, ele tem um entendimento muito legal sobre a questão de você ter uma boa skill, mas você também se ajudar a pegar um momento e uma posição boa pra você fazer a sua jogada, né, velho? Ele não é um cara que ele tenta ficar entrando com a geladeira pela janela, tigrão. PSM. Pode querer. Tá ligado? É só o Trai contra o Wood e o Lucãoz e GG ou AT? O torcedor já fala GG. Nesse momento, acredito que o torcedor dos dois times já digita GG. Trai? O argentino trai? Trai para o Wood. 16x11. Mapa... Mapaço, né? Crente, né, velho? Porra. O que aconteceu, velho? VSM. Aqui, ó. Zero, zero. Tá de TR agora. Epa. Epa. Lucãoz. Caramba. Round perfeito. Sol do mal. Pegou aqui. A vaca deitou. A vaca deitou. Tá aí da ligação. Já pensaram, repensaram. Reposicionaram. E vão guardar. O Helps tá aí já indo pro mercado. Ou não, né? Ou não. Ele vai só, talvez, colar ali também com o VSM. Pra tentar o VSM tá com uma arma. Mais, né? A MP, foda-se. A melhor arma do jogo. Mas, talvez, ele vai querer dar prejuízo, ó. VSM tá com kit. Eita. Ah, já tinha sido um no evento. O outro é complicado, né? Mas, ó. Ó, ó, ó. Tirou. Valeu a situação possível pro TR, velho. Tomar o 4x1 e tá quebrado. Pelps consegue a kill. O Lux vai reposicionando. Muito tiro. O pessoal já tinha visto eles. Trai. Não deu chance. 3x4. Bombe A é da 0x0. Nossa. Rasgado aí o Lux. Lucãoz. E vamos ver o que o Lucãoz é capaz aqui. O Hizinho. O Taco. Hum. Saquinho. Wood Devolve. Ficou legal mesmo. Gostei. Gostou? Eu achei, mano. Eu achei um sticker bem legal, velho. PSM. Ele, né? Gal e Let. 3 a 3. Mano, é porque assim, né? Eu acho que tudo que se refere a time, não existe bonito ou feio. Se remete, existe muito o rolê da história daquela parada, tá ligado, velho? Então, quando você olha esse Gamer Legends e você acha que o time você não conhece, ou que o time é badaros, ou que não tem uma história, você já tente achar que esse sticker aí é feio, velho. Mas se esses caras fossem um time com uma história e fossem vitoriosos, você ia ver esse sticker aí com outros olhos, tá ligado? É que nem skin, mano. Eu acho que agora tá mais bonito. O cara tá fazendo sucesso, né? É. PSM. Segurou. Lucãozinho. E a dupla de bomba aí, ó. VSM e Lucãozinho. O VSM conseguiu sair, o Lucãozinho já cobriu ele. Foi, foi God. Tirando juntinho. Seguraram, né? Entra na B. Trai. Ai. E aí, Phelps. 5 a 3. Tigrão esse jogo aí, velho. Rolê lá, Liquid, né? É. Mas meio que uma parada, meio que que às vezes você não vai conseguir sozinho, Tigrão. Ó. Phelps. Hoje tem time e organização brasileira que tem essa estrutura na Europa? Lux. É 3x1, os rounds vão muito rápido, os rounds, 1 minuto e 30. Já tá, os rounds sendo definidos. Hoje eu acho que não tem, velho. Não, tem a Kaze, né? A Kaze é um exemplo disso. Tá tentando. Ele tem, ele tem um sonho. O argentino trai. É, Wood. Não deixou sonhar. Cara, tem prédios hoje, tem até no Brasil isso daí, né? Tem, tem prédios que eles juntam apartamentos, é, um maestro e é isso, Tigrão. Olha lá, olha lá. Outro começo de round. E isso também, o 0x0 tá acabando ficando no loop do armado eco, né? Armado eco, armado eco, armado eco. O Woody aí, ele se estendeu, hein, Woody? Se estendeu, velho. Ele tinha smoke pra sair, ele ficou, ele deu a win, ainda mais no 4x4, né? Ficou demais. 4x3 agora. Lucãozzi. Cai. O Lucãozzi, o Lux. Mano, os caras não vão desconfiar do Lux aí nesse pezinho, não, velho. Tá muito bem pro Lux isso aí, né? Tá, velho. Os caras não vão desconfiar disso daqui, não. Pela posição que rolou ali, ó. Já chegou desconfiando, obviamente. Já chegou. No pré-fire. Eita! É. Nossa. O quê? Não, esse round aqui tava lindo e do lado caiu a casa. Foi, foi. Ó, mas isso é um rolê da hora, do Cold aí, ó. Isso é awareness, tá ligado? Tipo assim, o cara não tá, tipo, meio em choque no final do round. Ele tá full consciente. A expectativa ali do Lux. Ele sabe que o Lux tá mais pra direita. Vem a Flash. Consegue a trade. Phelps, a C4 é dele. Vem o Molotov. O Lucãoz não vai olhar o VSM no maquil grátis do Gil. É só o trailer, é o tiro 9x4. Ué. Wood. Que round estranho. Mas deu certo, deu certo. É só o do mal. O do mal tá posicionado longe, não tem mais tempo. É 10x4. Que loucura! E ainda morreu. Aqui deitou. Nossa senhora. Ó, bichão. Cara, é o que eu falo pra vocês, velho. Tática, pode ganhar round? Pode, mas a tática não é só tática que ganha round de jogo, velho. No final das contas é jogo de tiro, né, velho? É tiro. Consegue devolver. O Phelps, ele vai comer esse smoke aí, ó. A cara do Phelps aí, ó. Vai jogar na smoke. Reposicionou na ligação. Tá esperando o que vai acontecer. Já pegou o pixelzinho ali, ó. O plant vem. Pediu a flecha. Cai. O Phelps. 5 de TR. Acho que seria um prêmio legal aí de consolação pra 0x0. Porque tomar o 11 também acho que não mereceu, velho. Fluxo 10. 0x04 é o Wood. Num clutch é 1x3. Ele vai ter que ir ao último round. O amigo dele aí, ó. Deitadão em cima da caixa do Boltz. Pra cara. Tem o que fazer. Aí cobrado junto 10x5. Mano, o time do Fluxo veio sem medo. Eu gosto disso, velho. Olha lá. B. É do Fluxo. C4 plantada. O Tigrão odeia esse tipo de situação. Mas é o que é, velho. É. Olha. É o Real Machine. Tamo junto aí. O HB é pista loucura. Caramba, velho. Lato. Consegue aqui o Nulux. Tinha matado mal. O Phelps tá aí beitando pro Wood. Consegue aqui. O Será que o Trae vai olhar? Não olha. O Wood tá aí. 3x2. Vira 2x1. É só o Taquinho com 14 HP. Ele que era o homem. Cobrindo o Bombe B. Vai. Time da 0x0. Forçou aqui, hein. Time da 0x0 forçou. Cold vai tomando bastante dano. Vem mais no Lotovi. Foi levado. 5x3. O pau vai comer nesse Bombear. Agora. Pode botar 10, Tigrão. É. E aqui eu acho que já era, velho. 13 fluxo. 5x0. 0x0. Traque tiro rápido do Trae. Coldzera já deita o Lux também. A gente tem ainda os dois, né? As duas galera manteve. A K ficou Coldzera. Lucãoz e rápido. Vai passando 2x4. O time do Fluxo precisa dar prejuízo aí na economia. O time da 0x0. É o 19º round. GG ou OT. Vai conseguir guardar, velho. Guardado aí. Este 19º round. Fluxo 13. 0x0. 6. Caralho, velho. Lucãoz. Ele é bom, velho. Ele é bom demais, velho. O Bombe B é da 0x0. Lucãoz abriu. Abriu foi tudo, né? Olha lá. Que isso. Trai. Moscou, né? Moscou. Está quebrado, velho. Tipo, não está quebrado. Quebrado. Mas, por exemplo, do mal. Do mal já tinha que ter saído. Ele está indo tentar pegar a W. Olha lá. É isso que ele deve estar indo tentar. Pegou a W. Vai picar a mula. E aí a gente tem, né? O time do Fluxo aceita essa guardada aí. Até garantir o... Ixi. 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 Olê. Caramba. Ué. Ele foi. Ele voltou. Ele foi. Ele voltou. Ele está vindo. Olê. Ele é debochado, né, velho? Ele é debochado, velho? Mano. Isso aí é um deboche, tigrão. Não teve esse momento God Saint, lembra? Não, o God Saint jogou o médio da Suécia. Ficou 0-3, não. Mano. Se não foi o da Suécia, mas foi depois. O do último, né? Foi o desse ano, então. É, o desse ano. Desse ano. Eu falei no final do ano, mas foi o desse ano. Não teve esse momento? Teve rolê com o Henrique, né? Que o Henrique entrou. O God Saint ficou fora. O Febbo saiu. Entrou o Henrique. Eles tiveram alguns resultados bons. E aí, depois, caiu a casa de novo. Não foi isso? Isso. Foi isso, não foi? Salve Deus daquilo. Lucãozzi e VCM é a dupla. Lucãozzi. Eu gosto desses dois, velho. VCM. Cai. E aí, deu o melhor pro Trai. 14 participantes da Blast, né? Desse ano aí. A etapa final da Blast, que é sempre um espetáculo, velho. Do mal. Felps. Felps chega aí já. Eu esqueci, eu pegava o Uber em 2016. Lux mata o Coldzera. Cai o Felps lá na base. Trai tá tentando se reposicionar. Olha aí o Palácio só. A C4 já vai chegando. Quem tem que plantar é ele. Woody, o capitão. Lux tá embaixo da cabecinha lá. Tá só ali, ó. Só ali, ó. Bracinho, bracinho. Mirando pra ver se tem o Lux. Vai plantando. Trai. Vai dar um tiro de aviso. Mas a bomba tá plantada. Aí já vai pegando as utilitárias na base. Pegou meio mole, mas conseguiu aqui o Lato. Ficou com dois de HP. VSM e Woody. TG ou AT. TG ou AT. O Woody vai ter que ter ação. O Woody vai ter que levar o primeiro aqui. Woody joga primeiro. Cai o Woody. Uma kill. Duas kills. O Taco devolve. Torcedores, calma. O time dá 0-0. Cai. Cai. O Coldzera, VSM, vem pra trade. Vai querendo ganhar espaço. Ele ganha espaço, mas ele volta. Agora ele vai. O Dumas tá de olho. VSM tomou muito varado. Foi rasgado. Tô 2 de HP. Vai reposicionar. O VSM tinha tentado a volta. Não foi o que ele conseguiu. Foi aí, né? Morto. Mas dá pra ele tentar dar a volta ali pela caverna. Tentar algo diferente. O Lux não pegou a kill, mas pegou a informação. Nossa. Flash na cara. Reposiciona mesmo. Cego. O Taco. O Taco não pode pegar essa kill. O Lato consegue a kill no Lux, mas o Lux tinha matado. O do mal é só o Capitão aí, o Woody. Ai. Woody? Ué. Woody. O flux. O Capitão Clutch 0, o Woody, mano. O Capitão Clutch 0, o Woody. 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 O Capitão Clutch 0, o Woody.